Fala galera, estou aqui com mais 3 novidades de vestuário exclusivas que você irá encontrar somente aqui na Data Rua Esportes. Eu estou falando do nosso conjunto de ciclismo ASW Active. Olha essa camiseta bacana e essa outra aqui branca. Também temos o Brettelli que eu já vou mostrar para você no detalhe. Então esta é a mesma camiseta que usa a seleção brasileira de ciclismo, incluindo o nosso campeão mundial Henrique Avancini. Então você vai ter toda a qualidade de alta performance e excelentes ganhos que você terá utilizando uma camiseta de Snipe. E você pode ter com 5 layouts exclusivos da Data Rua Esportes para você em camisas. O primeiro ponto que eu quero destacar desses conjuntos aqui, estou falando das camisas no momento, é o tecido Aerodrive. Ele é um tecido que ele estica nas 4 direções ou 8, do jeito que você quiser. E ele se ajusta muito bem ao nosso corpo. Então, lembrando, é um material de alto impacto, alta qualidade, muito bem distribuído pelo seu corpo. Então se você quer um material de performance, esse é o material. Ele tem esse tecido nas costas, na manga e na frente aqui. Outro detalhe que você precisa perceber, que eu estou falando de um material de performance, é o que? É o desenho dele. Você pode perceber aqui, que na parte da frente, ele é mais curto que a parte de trás. Obviamente, por quê? Porque ele é projetado para você estar em atividade, ou na sua mountain bike, ou na sua speed. Então você não estará desta maneira como eu estou. Você estará sempre em atividade. Então, por isso, ele tem essa diferenciação. Para te proporcionar a melhor performance possível que você já experimentou. Também estou falando aqui, 3 bolsos. E hoje, o meu celular é grande. E ele cabe aqui muito bem, tá? Então, não tem perigo de cair. Ocasiona excelente acomodação para tudo que você precisa levar. Além disso, nós temos um quarto bolso aqui, super pro. Para você carregar sua chave, seu cartão de crédito. Bem legal. Refletivo na parte de trás. Esta parte aqui, lateral. Perfeita, que permite a troca de líquidos, ou respirabilidade da peça inteira. Ela é bem respirável. Ela é uma peça que não fica inteira encharcada, como comumente você pode encontrar por aí. Estou falando de material de performance. Todas essas camisas, elas contam com proteção UV fator 50+. Então, ajuda a proteger a sua pele do sol, tá? Mas lembre-se, tem que usar protetor solar diariamente, senão você vai, ó... Outro ponto para você perceber como ela fica muito bem ajustada, nas mangas principalmente. Eu vou mostrar aqui para você, eu vou chegar mais perto. Presta atenção. Isso daqui, ó. Isso daqui é um silicone que não incomoda. Ele não fica te incomodando e você nem percebe que ele tem um silicone. Além de outra parte, na parte de trás, tem também este grip que proporciona uma maior segurança e estabilidade da sua camiseta ASW Active. Que sim, claro, eu nem notei. Esqueci de falar, ela é muito leve. Por isso que parece que eu nem estou usando nada. Nem percebe-se o uso desta camiseta. Também quero falar do bretel que eu estou usando, que é o bretel Endurance. É um projeto especial realizado pela Data Rua Esportes, muito bem executado pela ASW. Então, você tem excelente material de qualidade. Já vou mostrar para vocês, o forro é outra coisa. Então, temos aqui como se trata de um bretel. Nós temos uma alça com um material extremamente respirável, extremamente confortável, que não fica te incomodando. Para você ter uma ideia, eu estou usando tamanho M, com 1,82m, camisa M, bretel M, 75kg. Só para você ter uma noção. E aqui eu vou mostrar para vocês um refletivo na parte traseira. Muito bem elaborado, costuras excelente qualidade, que não vão incomodar. A barra da perna nós executamos em costura dupla, para não ficar te incomodando também. Então, excelente caimento. Você não nota que você está usando uma bermuda, um bretel de ciclismo. E aí, agora eu vou chegar mais perto aqui para mostrar para vocês este forro. Esse forro, ele é Berenice, produto italiano, tá? Então, equipa algumas das melhores marcas de roupas de ciclismo do mundo. Assim como a nossa roupa aqui. Então, ele também é multidirecional, o que melhora o caimento no seu corpo. Além de você poder ver aqui esses furinhos aqui, facilitando a respirabilidade do forro. O que evita de ficar encharcado, como você provavelmente, eu já tive o desprazer de acontecer, tá? Absorção de impacto alta e duração longa. Então, você, perfeito para você pedalar bastante. Então, este é o nosso bretel excelente da ASW. Você vai curtir bastante. Nós temos eles disponíveis do tamanho PP ao 3G. Então, você pode vir aqui na nossa loja, na rua Equador, 198, no Bacaxiri, Curitiba, Paraná. Ou pelo nosso site, no www.dataholesports.com.br E adquirir a sua camisa e o seu bretel exclusivo. Então, você pode vir aqui na sua camisa e a sua camisa e a sua camisa e a sua camisa.